É só chover que logo as infiltrações aparecem. E elas não vêm sozinhas, trazem o mofo. A tosse de Ana Maria foi provocada por ele. O mal toma conta de toda a casa e continua alastrando pelo banheiro. Fiquei de cama uma semana, do mofo, né? Ainda cheguei na casa da minha filha, ainda tinha mofo também lá em Uberaba e foi o caos. Inclusive eu tive que passar uma tinta no quarto porque nós já limpamos com tudo e o mofo volta. Na busca da melhora, o uso constante de antialérgicos e água. A umidade e as constantes chuvas são alguns dos fatores que multiplicam o mofo. Para evitar as infiltrações indesejadas, alguns cuidados devem ser tomados. Como foi aqui na casa da Gleire. Foi feito um trabalho com aditivo na argamassa, pintura asfáltica e argamassas poliméricas. São produtos que com certeza ela vai resolver de forma definitiva essa questão de umidades, né? E para livrar deste hóspede indesejado, o segredo está em uma boa impermeabilização no teto, no piso e nas laterais das paredes. O melhor caminho, né? Quando o problema já aconteceu e a pessoa está morando dentro da casa, procura uma empresa especializada, solução tem. É lógico que às vezes é mais complicado, às vezes tem que quebrar parede, né? Mas sempre tem como resolver de forma definitiva a questão de infiltração. Trincas em paredes, umidades, mofos, então a solução existe.